A comunidade patrocinense, com razão, andava reclamando de perturbação do sossego provocada por veículos, provocando ruídos na via pública e incomodando as pessoas. Muitas motocicletas alteradas, com escapamento aberto, escapamentos irregulares, bicicletas motorizadas também irregulares transitando em nossa cidade, e isso tirando o sossego da população. A polícia militar, diante dessas reclamações, passou a fazer uma operação chamada Cavalo de Aço, que tem como foco abordagens a motocicletas e bicicletas motorizadas que estêm já adulteradas, ou seja, expelindo aí um ruído acima do que é permitido pela legislação. Então, em alguns dias de operação, várias motocicletas foram apreendidas, com escapamento irregular, motociclistas também transitando aí de forma com documentação atrasada, sem habilitação, e as bicicletas, que muitas pessoas compraram algumas até de boa fé, achando que poderiam utilizá-las na via pública e, na verdade, não pode. Essas motocicletas aí, essas bicicletas motorizadas, que têm uma velocidade maior, que fazem muito barulho, elas são proibidas pela legislação de trânsito. Elas não podem transitar. Então, essa operação, ela começou agora no mês de novembro, ela continua em dezembro e não tem data para acabar. A gente pretende executar essa operação até que realmente a nossa cidade esteja livre aí desse barulho que tanto incomoda a nossa população. E aí E aí Obrigado.